Olá, meus amores, estive bem? Vamos para mais um dia de aula com a Tia Bruna, tá? Ó, na sala de hoje, Geografia. Para cada lugar um caminho diferente. Módulo 2, Atividades, página 256 a 259. Para cada lugar um caminho diferente. Os caminhos são os trajetos que utilizamos para ir e vir de um lugar para o outro. Eles se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um deles. Por isso os caminhos são diferentes. Veja a seguir exemplos dos caminhos percorridos por algumas crianças. Joaquim mora em uma cidade pequena. O caminho que Joaquim percorre de sua casa até a casa da avó é calçado com pedras e nele existem algumas casas coloridas. Igreja, escadarias. Aqui é o local onde o Joaquim mora, tá? Vocês estão vendo que é tudo com pedra, ó. Estela mora às margens de um rio. Para ela, algumas vezes, o rio serve como caminho. No trajeto que ela faz de sua casa até o posto de saúde mais próximo. Observe a vegetação nas margens dos rios aqui, ó. Ela passa por aqui, tá? Por diversas vezes. E aqui são as vegetações em volta, tá? Do rio. Laura mora em um sítio. O caminho que ela percorre de sua casa até a casa de sua prima é de terra. E nele existem pastos, cercas e árvores aqui, ó. Pastos, cercas e árvores. Lucas mora em uma grande cidade. No caminho que faz de casa até a escola de futebol, há ruas largas e asfaltadas, como grandes construções e vários veículos. Aqui, ó. A rua asfaltada. É a rua que vocês costumam ver, né? Com mais frequência agora. Cauana mora em uma área de floresta. A maioria dos caminhos que ela percorre da sua aldeia até o riacho são trilhas em meio da vegetação. Nessas trilhas, ela observa alguns animais, muitas árvores de diferentes tipos de plantas. Aqui, ó. É aqui e por aqui que ela faz a trilha, tá, gente? Atividades. Observe novamente as fotografias das páginas 256 e 257. Depois, responda as questões. Cite dois elementos presentes no caminho percorrido por Joaquim. Vocês vão colocar aqui. Dois percorridos no de Estela, depois no de Laura, Lucas e Cauana, tá bom? Letra B. Qual desses caminhos é mais parecido com os caminhos que você percorre em seu dia a dia? Descreva alguns elementos semelhantes e vocês vão descrever o que vocês encontram no caminho que vocês fazem, tá bom? Número 2. A página 257. Você conheceu o caminho que Laura faz da casa dela até a casa da prima. Observe as fotografias abaixo e contorne a que mais se diferencia desse caminho, tá? Vocês vão observar aqui e vão contornar. Letra B. Cite um elemento presente tanto no caminho A quanto no caminho B, tá? Vocês vão observar no A e no B. Letra C. Cite um elemento presente tanto no caminho C quanto no caminho D, tá? Vocês vão aqui, ó, na letra B. Cite um elemento presente tanto no caminho A quanto no caminho B, tá? Caminho A e caminho B que vocês vão colocar aqui. Letra C. Cite um elemento presente tanto no caminho C quanto no caminho D. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!